Pode dormir tranquilo, pode dormir tranquila, sabe por quê? Porque Deus já preparou um amanhã lindo, perfeito e agradável, cheio de boas notícias, cheio de respostas e portas abertas para a tua vida. Então, querido, talvez você estivesse com seu coração aflito, pensando em como seria o dia de amanhã, o que você iria fazer, mas Deus está falando para você neste momento, descansa o coração, porque o amanhã eu já cuidei de tudo, só para mostrar para você que eu nunca te deixei só, que eu nunca te desamparei. Deus é contigo nesta caminhada, então descansa o coração, porque tem boas notícias chegando para você. Em nome de Jesus, se você crer, toma posse, confirma nos comentários com o teu amém.